10. Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Segredos do Relacionamento, Os Quatro Segredos do Sucesso Por, John C. Maxwell Não importa se você é líder ou liderado, técnico ou jogador, professor ou aluno, pai ou filho. Sua relação com as pessoas vai determinar o sucesso de sua jornada. Em Segredos do Relacionamento, John C. Maxwell analisa cada aspecto dos relacionamentos e os desafios para cultivá-los e fazê-los florescer. O autor oferece princípios testados e comprovados pelo tempo e pela experiência, e que respondem a indagações fundamentais, o que precisamos saber a respeito das pessoas com quem trabalhamos ou convivemos. De que forma podemos ouvi-las mais e melhor? Como servir e liderar ao mesmo tempo, em quatro volumes, a série Segredos da Liderança oferece os princípios básicos que guiaram Maxwell durante toda a sua carreira. Com orientações práticas, ajuda o leitor a alcançar seu potencial em qualquer estágio da carreira. João C. Maxwell é palestrante e autor best-seller, com mais de 25 milhões de livros vendidos em dezenas de idiomas. Em 2014 ele foi considerado o especialista em liderança mais influente do mundo pelas revistas Business Insider Inc. Por meio de suas iniciativas empresariais, Maxwell já treinou mais de 5 milhões de líderes. É autor de 17 princípios do trabalho em equipe, o líder 360º, o livro de ouro da liderança e as 21 irrefutáveis leis da liderança, entre outros, publicados pela Thomas Nelson Brasil. Até a próxima!